Ontem nós conversamos, então, sobre foco, objetivo, e hoje eu vim falar com você, lojista, se você está com um foco direcionado de uma maneira correta na sua empresa. Você, de repente, está trabalhando com vários segmentos, mas almeja investir no segmento de noivo ou já trabalha com isso e quer direcionar mais, né? Então, é sobre isso, a gente precisa realmente ter um direcionamento, um foco para que isso dê certo. Se você tentar colocar de tudo um pouquinho, pode ser que não dê certo. Ou, pelo menos, tudo bem você ter uma loja segmentada em vários nichos, mas que você tenha uma equipe capacitada para esse determinado tipo de atendimento. Então, para esse público em específico, saiba diferenciar a sua equipe, o seu público, porque não adianta você achar que a mesma equipe que vai atender um casual vai estar capacitada, sem nenhum treinamento, sem nada, a atender uma noiva. Então, sim, pode até ser a mesma pessoa, desde que você tenha todo um processo inserido na sua empresa, um treinamento adequado para que esse profissional, que já faz os atendimentos ao público aí na sua empresa, também saiba realizar o atendimento direcionado para a noiva, que é um atendimento diferente. Então, tenha esse foco dentro da sua empresa, se você quer realizar esse tipo de mercado, quer atuar nesse tipo de mercado, realizar esse atendimento direcionado para a noiva. Tenha foco direcionado para isso, para atuar nisso, a gente precisa de um foco diferente. Então, eu mesmo já atendi em vários segmentos e me tornei especialista em atendimento de noiva. Então, cabe, sim, uma formalidade aí de você conseguir atender em vários segmentos dentro de uma mesma empresa, porém, a gente precisa, sim, de uma especialidade, adquirir conhecimento para tal atendimento. Tá? Então, tenha cuidado de não simplesmente jogar lá. Agora, eu tenho vestido de noiva também na minha loja, estou atendendo noiva. E não se preparar para isso, é sobre isso. Então, o foco tem que ser direcionado ao que você quer. O objetivo é aquilo que a gente conversou ontem. Então, tenha uma meta ali traçada e busque conhecimento. Busque o conhecimento para atingir essa meta, senão a gente não sai do lugar, né? O conhecimento é tudo e senão a gente não consegue atingir ali o que a gente busca, tá bom? É sobre isso.